Caralho! O que eu mais curtia nessa animação era que os malvados, os Predacom, eles viravam dinossauros. Então, quando falaram que ia ter esse filme, eu não sou exatamente muito fã de Transformers, mas eu fiquei ansioso, porque, cara, quando eu era criança, eu realmente me amarrava muito no fato de ter, tipo, uma gangue de dinossauros que podiam virar robô e, enfim... É anos 90, né? Power Rangers, esse tipo de coisa. Era moda e me fazia feliz. Então, vamos ver se esse trailer tá tão bom, se vai me fazer tão feliz como me fez quando criança. É, já tem uma coisa que me decepciona um pouco, porque, aparentemente, esse filme vai se passar na atualidade. Eu pensei que esse filme ia se passar, sei lá, milhões de anos atrás, em outro planeta também, habitado por mamíferos e dinossauros, enfim... Mas vamos lá, vamos lá. Caralho! Ok, isso ficou legal. O Otmos Primal. Caralho, que demais, mano. O Otmos Prime e o Otmos Primal. O Otmos Primal está chegando. Cara, muito demais isso. Olha o Bumblebee. Eu gosto do Bumblebee. Sempre imaginei um Bumblebee Taxi Rio, tá ligado? O maluco vai ser... Cara, isso sempre me deu nervoso, sabe? Você tá dentro de um carro, aí, de repente, um carro, um Transformer, aí ele se transforma. E aí, você tá dentro do carro, você vai ser esmagado? Ok, isso foi legal. Ok, isso foi legal também. Surpreendente, sem explosão. É, eu falei muito cedo. Olha os Maximals, né? Que é os Transformers Mamíferos. Cara, o Otmos Primal... Tá muito demais, mano. Eu me amarrei muito. Cadê os Predacons? Eu quero ver os Predacons, os dinossauros. Tudo bem, cara. Tudo bem, cara. Deixe-os vir. Ô, louco. Ok, isso é mais a... Cara... Risa das bestas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu vou despertar da besta. Eu vou despertar da besta. Eu vou despertar da besta. Tentei fazer uma piada. Ficou sem graça. Me amarrei. Gostei, gostei, gostei. Mas... Cadê os Predacons? Cadê o... Cadê o dinossauro? Cadê o Velociraptor que vira robô? Será que é esse bicho aqui? Ele tem uma mão meio... Ó, tá vendo? Ele tem uma mão meio dinossauro. Pode ser um Predacons. Mas não tem a... Ao menos eu não consigo ver. Talvez tenha, eu não tô conseguindo ver. É, mas eu tô... Eu realmente esperava que esse filme ia ter uma história semelhante à animação dos anos 90. Tá os Maximums, acho que é assim que se chama, que é os Transformers primais. Eles estão em batalha com os Predacons e aí eles caem nesse planeta, como é um planeta que só tem, tipo, criaturas, não tem carros. Então eles se transformam nos animais que habitam o planeta. E aí os Predacons se transformam nos répteis, no caso os dinossauros que foram extintos. Eu queria que fosse... Não fosse na atualidade. Eu queria que esse filme fosse uma prequel. Se é que isso é possível. Ou isso é um spin-off, sabe? Uma nova trilogia. O Optimus Primal, cara, tá incrível, cara. Eu gostei muito. Se o Mechanicong aparecer no Monstaverse, eu espero algo mais ou menos assim. É... Cara, é sempre demais ver um gorila gigante tocando terror por aí, cara. Tá aí, saciou minha sede de ver um Mechanicong em um filme do Monstaverse. Mas eu ainda quero ver isso acontecer. Eu quero ver o Mechanicong junto com o Godzilla, hein? Esse filme vai ser dirigido pelo Michael Bay porque eu não senti que teve tanta explosão assim. Teve, mas não foi... Não era tanto exagerado quanto os demais filmes do Michael Bay. Essa cena final da batalha robô com a Sheeta virando o Transformer e o Optimus Primal também se equipando todo. Cara, essa cena ficou incrível. Essa cena eu achei muito demais. Eu não sei explicar o porquê, mas essa cena me lembrou muito mais a animação que eu via quando criança. Eu não sei se é porque eles estão num lugar remoto, mas um lugar tipo assim deserto, meio planeta alienígena. Ah lá, tem uma nave caída. Vai que é essa nave que trouxe os Predacon ou os Maximilions pra esse planeta. Gostei, gostei muito dessa cena. Essa foi pra mim a melhor cena desse trailer. Tá aí, não sou exatamente muito fã de Transformers. Eu conheço... Eu tô devendo ao mundo o conhecimento de Transformers, mas eu gostei muito desse trailer. O que me fez assistir esse trailer foi por conta do Optimus Primal, porque é um gorila robô gigante. E isso é uma parada maneira em qualquer cenário. Eu também vi esse trailer pensando em ver os Predacons, especificamente os dinossauros que viram robôs. Mas, infelizmente, a gente não teve isso. Eu não sei se é porque a gente já teve dinossauros robôs nessa franquia. A gente já teve aí o... acho que é Transformers, era da extinção. Teve aí os... os Dinobots. Eu realmente espero que tenha, mas... Mais nada, tem que ter. Como é que tu não vai botar o dinossauro virando robô, cara? Isso é uma mina de ouro a ser explorada. Com certeza vou ver o filme por ser uma parada diferente e por, aparentemente, não ter um excesso descomunal de explosão. Eu não sei se é o Michael... Michael Bay deve estar de produtor desse filme. Não sei se ele dirige esse filme. Posso estar falando besteira. Mas, se não for ele dirigindo, isso é bom, porque... A franquia estava muito na mão dele e permitiu outros diretores a darem uma visão diferente pra Transformers. Eu acho uma coisa legal. E me faz querer ver o que outros diretores têm a mostrar, a contar sobre Transformers. E outra que é... bom, esse filme é baseado no Beast Wars. E eu amava Beast Wars quando eu era criança, cara. Eu tenho boas lembranças, assim, assistindo a essa animação com aquele 3D pré-histórico, tosco, pra caraca, mano. Parece que foi feito com 5 reais e uma garrafa de guaravita, cara. Mas é isso. Divertido. Mas e aí, o que você achou desse trailer de Transformers? Tá ansioso pra esse filme? O que você quer que aconteça nesse filme? E você, por acaso, é velho também e chegou a assistir Beast Wars quando criança? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia.